Forró Top 10 Jotinha Divulgações Humoral Isso é pra falar de amor A gente continua, viu? Fica comigo Eu sempre fui apaixonado dela Por essa ciderela Razão do meu viver O nosso amor não é igual novela E logo passa a cena na tela da TV Tudo é real, o que eu sinto por ela Minha princesa bela, tu és meu bem querer Meu mundo gira, eu só pensando nela Como é linda e tão bela Sou louco por você Não sei como é que eu possa te explicar Ah, ah 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 no nosso amor Poder te tocar Nós dois juntinhos Sem ninguém te atrapalha E vem correndo amor Não demore por favor Você me conquistou Agora assume o teu amor Vem correndo amor Não demore por favor Você me conquistou Agora assume o teu amor Vem correndo amor Não demore por favor Você me conquistou Agora assume o teu amor E vem correndo amor Não demore por favor Você me conquistou Agora assume o teu amor Eu sempre fui apaixonado nela Por essa cinderela Razão do meu viver O nosso amor não é igual novela E logo passa a cena Na tela da TV No terra é o que eu sinto por ela Minha princesa bela Tu és meu bem querer Meu mundo gira eu só pensando nela Como é linda e tão bela Sou louco por você Não sei como é que eu possa te explicar O nosso amor é como um dano no mar Somente o tempo é que vai mostrar E os corações se apaixonar Sinto teu cheiro vagando no ar Eu conto as horas pra te abraçar Senti teu beijo poder te tocar Nós dois jutinhos, ser ninguém pra atrapalhar Vem correndo amor, não demore por favor Você me conquistou, agora assume o teu amor Vem correndo amor, não demore por favor Você me conquistou, agora assume o teu amor Vem correndo amor, não demore por favor Você me conquistou, agora assume o teu amor Vem correndo amor, não demore por favor Você me conquistou, agora assume o teu amor A moçada apaixonada, curti e dança O Top 10 ao vivo Direto ao teu coração Borró Top 10 Jotinha Divulgações, humoral E essa é pra tocar no teu coração Vem comigo Linda, corre vem ficar comigo Não deixa eu correr esse perigo De ficar aqui na solidão Já tô no clima, espero não andar de cima Vem cá, cê é minha menina Aquelas coisas resolvemos no corchão Você que vai escolher O que vamos fazer Pra começar a crescer A chama desse prazer E a centera chama da paixão Mas como é bom saber Que eu tenho você Não posso negar E nem esconder Vou gritar bem alto Como tu sabe Que eu amo você Linda, linda Corre vem ficar comigo Não deixa eu correr esse perigo De ficar aqui na solidão Já tô no clima No clima Espero não andar de cima Vem cá, cê é minha menina Aquelas coisas resolvemos no corchão Linda, corre vem ficar comigo Linda, corre vem ficar comigo Linda, já tô no clima Já tô no clima Espero não andar de cima Vem cá, cê é minha menina Aquelas coisas resolvemos no corchão Você que vai escolher O que vamos fazer Pra começar a crescer A chama desse prazer E a centeração da paixão Mas como é bom saber Que eu tenho você Não posso negar Não posso negar E nem esconder Vou gritar bem alto Pro mundo saber E eu amo você Linda, linda Corre vem ficar comigo Não deixa eu correr esse perigo De ficar aqui na solidão Já tô no clima No clima Espero não andar de cima Vem cá, cê é minha menina Aquelas coisas resolvemos no corchão Não deixa eu correr Forró Top 10 Jotinha Divulgações O Moral E essa é pra tocar No seu paredão Bora comigo Não fica aí parado Enançado, swingado Que é bom E você vai gostar Se liga na batida Envolvente do barulho Do meu som Pode chegar pra cá Vem e mostra Que você sabe dançar Aquele forró de primeira Esse é o seu lugar Dos paredões Som a nossa música Que domina a noite inteira Não vale confiar O batidão é quente O som mexe com a gente Cola com nós E bora, bora farria Com nós é diferente Aqui a chave é quente Os meninos Bota, bota pra quebra O batidão é quente O som mexe com a gente Cola com nós E bora, bora farria Com nós é diferente Aqui a chave Chama na bota E deixa a poeira levantar Não fica aí parado Menosado Sumingado Que é bom E você vai gostar Se liga na batida Envolvente Do barulho Do meu som Pode chegar pra cá Vem e mostra Que você sabe dançar Aquele forró de primeira Esse é o seu lugar Nos paredão de som A nossa música Quem domina a noite inteira Não vale confiar O batidão é quente O som mexe com a gente Cola com nós E bora, bora farria Com nós é diferente Aqui a chave é quente Os meninos Bota, bota pra quebra O batidão é quente O som mexe com a gente Cola com nós E bora, bora farria Com nós é diferente Aqui a chave é quente Os meninos Bota, bota pra quebra O batidão é quente O som mexe com a gente Cola com nós Bora, bora, farria Com nós é diferente Aqui é chapéu quente Os meninos botam a porta pra quebrar O batidão é quente O som é chuca, a gente cola com nós Bora, bora, farria Com nós é diferente Aqui é chapéu Chama na porta e deixa a poeira levantar Você tá achando que Eu queria tudo nessa vida Que me botou em um beco sem saída Vou mostrar, vou provar Eu sou capaz de te superar Não vai pensando que é na base da bebida Já tem o plano, a rota e a saída Vou mostrar, vou provar Você vai subir da minha vida Forró Top 10 Forró Top 10 O jogo virou E olha como eu estou Não sinto saudade De quem só mesmo vou Tô curtindo a vida Com um novo amor Sem se preocupar Com quem só me enganou A vibe agora é outra Busquei outra saída Vai viver tua vida Se liga aí menina Sai pra lá Vou mostrar Quem é que deu a volta por cima A vibe agora é outra Busquei outra saída Vai viver tua vida Vai viver tua vida Se liga aí menina Sai pra lá Vou mostrar Quem é que deu a volta por cima Você tá achando que é tudo nessa vida Que me botou em um beco sem saída Vou mostrar, vou provar Eu sou capaz de te superar Não vai pensando que é na base da bebida Já tem o plano, a rota e a saída Vou mostrar, vou provar Você vai sumir da minha vida O jogo virou E olha como eu estou Não sinto saudade De quem só me snowboard Tô curtindo a vida Com um novo amor Sem se preocupar Com quem só me enganou A vibe agora é outra Busquei outra saída Vai viver tua vida Se liga aí menina Sai pra lá Vou mostrar Quem é que deu a volta por cima A vibe agora é outra Busquei outra saída Vai viver tua vida Se liga aí menina Sai pra lá Vou mostrar Quem é que deu a volta por cima Você tá achando que é tudo nessa vida Que me botou em um beco sem saída Vou mostrar, vou provar Eu sou capaz de te superar Não vai pensando que é na base da bebida Já tem o plano, a rota e a saída Vou mostrar, vou provar Você vai sumir da minha vida Você vai ser uma Você vai ser uma Você vai ser uma É nessa levada que eu vou dançar, forró No som da batida que você não dança só Regue só, gatinho, leve pro meio do salão Junto com a galera que nós faz, levanta, pó Chama! O paredão tocando, o batidão rolando e a galera que não para de dançar As meninas rebolando e os caras pulando, desse jeito eu não vou aguentar E o forró toramo lindos, grave balançando e o DJ todo animado pra tocar E nós aqui pulando, whisky derramando a farra é boa, vá até o sol raiar Vem chegar pra cá, bora farriar Regue só, gatinha, bota ela pra suar Vamos se jogar, não pare de dançar O baile tá bombando e não tem hora pra acabar Vem chegar pra cá, bora farriar Regue só, gatinha, bota ela pra suar Vamos se jogar, não pare de dançar O baile tá bombando e não tem hora pra acabar É nessa levada que eu vou dançar, forró No som da batida que você não dança só E pegue só, gatinha, leve pro meio do salão Junto com a galera que nós faz Levanta a ponta Chama! O paredão tocando, o batidão rolando e a galera que não para de dançar As mina rebolando e os cara pulando, desse jeito eu não vou aguentar E o forró torando, os grave balançando e o DJ todo animado pra tocar E nós aqui pulando, whisky derramando a farra é boa e vai até o sol raiar Vem chegar pra cá, bora farriar Regue só, gatinha, bota ela pra suar Vamos se jogar, não pare de dançar O baile tá bombando e não tem hora pra acabar Vem chegar pra cá, bora farriar É, 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 é Pegue sua gatinha, bota ela pra suar Vamos se jogar, não pare de dançar O baile tá bombando e não tem hora pra acabar As vezes eu me pergunto o que você tem Me hipnotizou e me fez refém Me torna o escravo do teu amor É linda, atraente como ninguém Esse rebolado só é lá que tem Como não fechar com esse amor? É só me chamar que eu vou Venha comigo dançar e vem Venha comigo bailar e vem Joga o teu corpo pra cá Vamos juntos farrear e vem Venha comigo dançar e vem Venha comigo bailar e vem Joga o teu corpo pra cá Vamos juntos farrear e aí Forra, nove, dez, eu vivo Lando de amor As vezes eu me pergunto o que você tem Me hipnotizou e me fez refém Me tornando escravo do teu amor É linda, atraente como ninguém Esse rebolado só é lá que tem Como não fechar com esse amor? É só me chamar que eu vou Venha comigo dançar e vem Venha comigo bailar e vem Joga o teu corpo pra cá Vamos juntos farrear e vem Venha comigo dançar e vem Venha comigo bailar e vem Venha comigo bailar e vem Joga o teu corpo pra cá Vamos juntos farrear e vem Venha comigo dançar e vem Venha comigo bailar e vem Joga o teu corpo pra cá Vamos juntos farrear e aí Forra, top, dez, eu vivo Forra, top, dez, eu vivo Forra, top, dez, eu vivo E quanto mais olho do forra Mais aumenta a solidão É uma dor que vem no peito Acho que maltrata o meu coração E nem explicava acreditar Que tudo isso é paixão És o amor da minha vida Pois sem você não vivo não Estarei sempre a te esperar Pois esse dia vai chegar Quero você na minha vida E pra sempre a gente vai ser um arco Quero sentir o teu calor O teu perfume e o teu sabor Vou te beijar no escurrinho Debaixo do nosso cobertor É nesse clima de amor E com você que eu quero estar Me dê uma chance, por favor O nosso amor se realiza Nosso destino e essa dor É com você que eu quero estar E com o tempo você vai perceber Valeu a pena se entregar Ah, 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 ah E quanto mais olho tua flor, mais aumenta a solidão É uma dor que vem no peito, machuca e maltrata o meu coração Inexplicável acreditar, e tudo isso é paixão És o amor da minha vida, pois sem você não vivo não Estarei sempre a te esperar, pois esse dia vai chegar Quero você na minha vida e pra sempre a gente vai ser um mar Quero sentir o teu calor, o teu perfume, o teu sabor Vou te beijar no escurinho, debaixo do nosso cobertor É nesse clima de amor, e com você eu quero estar Me dê uma chance, por favor, por nosso amor se realizar Nosso bichinho me assaltou, é com você que eu quero estar E com o tempo você vai perceber Valeu a pena se entregar Oh, 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 oh Chama! Porro Top 10 E essa vai pra galera dos Paredões de Som Parei minha saveira num posto de gasolina Quando o olho pro lado tava cheio de mina E pra ficar melhor calibre O meu som foi grapa a todo lado É assim que fica bom Parei minha saveira num posto de gasolina Quando o olho pro lado tava cheio de mina E pra ficar melhor calibre O meu som foi grapa a todo lado É assim que fica bom Quem quiser pode encostar Chega aí galera, pode vir, pode chegar Deixa o saverão tocar O grave é 18, tem suspensão, ahá Quero ver geral dançar Tomando uma gelada, vendo as mina rebolar Deixa o DJ comandar Bota o som no doze, bora, bora Farriá! Parei minha saveira num posto de gasolina Quando o olho pro lado tava cheio de mina E pra ficar melhor calibre O meu som foi grapa a todo lado É assim que fica bom Parei minha saveira num posto de gasolina Quando o olho pro lado tava cheio de mina E pra ficar melhor calibre O meu som foi grapa a todo lado É assim que fica bom Quem quiser pode encostar Chega aí galera, pode vir, pode chegar Deixa o saverão tocar O grave é 18, tem suspensão, ahá Quero ver geral dançar Tomando uma gelada, vendo as mina rebolar Deixa o DJ comandar Bota o som no doze, bora, bora Farriá! Forró top! E dez É noite sem sono Eu não consigo dormir Só pensando em você Você é É um desafio Às vezes tenta entender Tenta amar por você Você é quem é É tanta saudade Que só me faz sofrer Estou a ponto de enlouquecer Só me resta agora Tenta te convencer Tenta te convencer Venha correndo me ver Me ver Estar sempre com você Estar sempre com você Vamos amar Vamos sonhar É do teu lado que eu quero estar Vamos sair Se divertir Estar sempre com você Aqui Do teu lado Sempre do teu lado É noite sem sono Eu não consigo dormir Só pensando em você Só pensando em você Você é É um desafio Às vezes tenta entender Tanto amor por você Tanto amor por você Você é É É tanta saudade Que só me faz sofrer Estou a ponto de enlouquecer Só me resta agora Só me resta agora Tenta te convencer Venha correndo me ver Me ver Verás que esse amor É muito mais que prazer Apenas vai nos fortalecer É plano de Deus É plano de Deus Ninguém pode nos conter O nosso amor vai acontecer Vamos amar Vamos sonhar É do teu lado que eu quero estar Vamos sair Se divertir Estar sempre com você Aqui Vamos amar Vamos sonhar É do teu lado que eu quero estar Vamos sair Se divertir Estar sempre com você Aqui Do teu lado Oh 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 Sempre do teu lado Sempre do teu lado Forró Top 10 A onda gente chega só zoeira E tá forró maneiro chega levanta a poeira A mulher ela dança a noite inteira Não fica aí parado véi Dando bobeira Forró Top 10 Vem curtir o meu som Aqui é diferente pensa no swing bom Se liga no batidão Nos bota pra moeira chega e estremece o chão Nos gosta é de foe Nos anda agarradinho chega arrochando o nó No impalo do sonzão Se liga na batida Top 10 meu irmão A onda gente chega só zoeira E tá forró maneiro chega levanta a poeira A mulher ela dança a noite inteira Não fica aí parado véi Dando bobeira A onda gente chega só zoeira E tá forró maneiro chega levanta a poeira A mulher ela dança a noite inteira Não fica aí parado véi Dando bobeira Vem curtir o meu som Aqui é diferente pensa no swing bom Se liga no batidão Nos bota pra moeira chega e estremece o chão Nos gosta é de foe Nos anda agarradinho chega arrochando o nó No impalo do sonzão Se liga na batida Top 10 meu irmão A onda gente chega só zoeira E tá forró maneiro chega levanta a poeira A mulher ela dança a noite inteira Não fica aí parado véi Dando bobeira A onda gente chega só zoeira E tá forró maneiro chega levanta a poeira A mulher ela dança a noite inteira Não fica aí parado véi Dando bobeira Chebega Chebega Rebola Opa Opa A solidão me consome Minha saudade tem nome Minha saudade tem nome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Por minha pequena Por minha pequena Por minha pequena Tô batendo Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta Sua ausência Me maltrata Demais 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 Pegou pesado Fez ovo sujo O seu amor Não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Tchau 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 Tchau